Boas noites. Temos alguém aí? Acho que a gente entrou um pouquinho antes. Sim, sim, sim. Nossa, pontualidade, gente. Maravilhosos. A gente entrou antes para começarmos às oito, em ponto. A gente tem que convidar agora Caíto e Denise, né? Vamos chamá-los aqui, vai. Muito feliz. Estamos muito felizes. É uma iniciativa maravilhosa, realmente, a gente poder ter ação assertiva, ação correta, poder exercitar isso na nossa encarnação, colocar a mão na massa, né? E é isso que vocês estão fazendo, colocando a mão na massa junto com a gente. Arregaçando as manguinhas. Arregaçando as manguinhas, deixando a reclamação de lado, a indignação de lado e fazendo algo que é efetivo. A doação, né? Realmente, tendo ação e tendo doação. A Cristina vai deixar a gente fazer a live, né? A Cristina vai estar impossível. Como eles estão? E vou até fechar a porta. Amo vocês, gente. Seus maravilhosos. Ai, estamos muito, muito, muito felizes, de verdade. Coração tá como? Tá pulando no peito. Ai, isso que é sentir amor. Isso que é estar vivo, de verdade, né, gente? É muito amor nessa sanga. Sanga maravilhosa, hein? E a nossa oportunidade de, inclusive, recrutar vocês todos. Para o serviço. Para o serviço, junto com a gente. Da campos de méritos adquiridos aqui, né? Incrível ouvir todos os posts de vocês, de cada um. Achei sensacional. Vocês repostando, compartilhando. Fazendo todo o trabalho, que hoje é muito virtual, né? E que funciona bastante. Sim. E a gente tem convidados hoje muito, muito especiais. Posso garantir. Sim. Uma honra abrir com eles, inclusive. Que moram no meu coração. Que moram no coração do Alain. A gente está muito feliz de poder fazer essa live com eles. É um presente para a sanga. Ouvir pessoas tão incríveis, né? Que tiveram uma trajetória tão sensacional. Chegaram onde chegaram. São reconhecidas, assim, no mundo inteiro. Ouvidas. No mundo inteiro. A gente poder ver eles se vulnerabilizando, assim como nós. Que fizemos a prática da vulnerabilidade. Eles vão estar aqui se vulnerabilizando. E a gente vai chamar eles. Carolzinha. Enquanto eles não entram, a gente vai fazer uma pequena introdução de como surgiu esse projeto. Na verdade, surgiu ontem. Vamos esperar eles. Quer esperar eles? Ah, já. Tá. Para eles se sintonizarem. Tá bom. Não sei onde eles estão. É, porque a gente marcou as 20. A gente entrou três minutinhos antes. É. Para a gente também dar o tempo de vocês entarem. Ai, porque é muita saudade. Terra ronca. Terra ronca. Estão aí, vamos participar. Muito incrível. Ai, como é bom poder fazer o que a gente tem que fazer. Né? Isso é focar naquilo que a gente quer materializar. Naquilo que a gente realmente quer que o mundo se torne. Né? E a gente tem que acreditar que a nossa iniciativa, que os passinhos pequenos que a gente está dando, eles são muito significativos. E geram mudanças enormes no planeta. Com certeza a gente vai desencarnar com muito mérito. E vamos todos nos encontrar fazendo o quê? Vamos ver quem é da sangue aí, já sabe. Dani chegou. A gente vai estar lá cantando e dançando para a Shiva, né, gente? Para a Krishna. Estamos aceitando a solicitação dela. Maravilhosos. Oiê. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ai, porque eu estou com o fone paralelo aqui. E já aconteceu de não rolar por causa do áudio, né? Eu coloquei o fone porque tem barulho aqui do lado. Ai, obrigada, gente, pelo convite. É uma causa muito urgente, né? A gente tem que falar disso. Meu Deus. Com certeza. A gente estava super falando de vocês o quanto eu estou... Caís está entrando. Mega feliz, assim. Não dá para expressar isso. Que saudade. Oi, amor. A gente está em casa, mas a gente está em cômodos separados. Você está aqui do lado, amor? Daqui do lado da parede, é isso? Eu estou muito perto e muito longe. Eu acho que a minha voz está saindo aí, ó, no seu. Não sei se não vai dar problema isso. Acho que você vai ter que ir mais longe. Tá bom, vai me esconder aqui. Eu vou achar um lugar aqui para ficar longe dessa tecnologia. Pô, meus queridos. Bom estar com vocês. Pô, saudade. Pô, eu queria conhecer, meu... Eu sigo vocês, vejo o que vocês postam, mas é legal que eu estou trocando essa ideia. Essa saudade, né? Que a gente, graças a Deus, está matando com essa tecnologia ao vivo da galera aqui. É um prazer estar aqui com vocês. É uma alegria com vocês. Mesmo que eu também gostaria de ter conhecido pessoalmente. Vamos nos conhecer ainda. Vamos, ainda mais que vocês estão morando nesse paraíso que a gente tem paixão. O lugar é mágico. Está esperando vocês aqui. E eu só estou dizendo o quanto que a minha alma está feliz, alegre, sim. É muito amor genuíno, né? Porque a gente pode estar mesmo e exercitar o amor. Porque isso é o que a gente tem de melhor para fazer aqui, na verdade, nesse nosso planeta. Trabalhar o planeta, as pessoas, admirar, regozijar pelo sucesso, lugar onde as pessoas chegam. E vocês realmente são pessoas assim que a gente pode regozijar muito, praticar muito o regozijo. E isso é muito bom. E a sanga está aí, a galerinha... Eu vou pedir uma licencinha só para fechar uma porta aqui, porque a gente está vazando o áudio. Gente, peraí. Então, queria falar uma coisa para vocês. Parabéns pela atitude que vocês tomaram. O meu irmão recentemente também largou tudo aqui em São Paulo e foi morar em Trancor. E vocês também tomaram essa atitude. Nossa, parece que está trovão. Vocês também tomaram essa atitude. É muito legal, sabia? Tipo assim, eu realmente quero... Eu tenho muita vontade também de fazer uma atitude como essa. De a gente mudar a frequência, sabe? Eu acho muito legal se a pandemia trouxe essa coisa para a gente de refletir. Eu tenho questionado bastante. Então, eu queria dar parabéns pela atitude que vocês tomaram. Não é uma coisa fácil, vocês sabem disso. Não é uma atitude tão simples de tomar, mas é de muita coragem. E as pessoas que tomaram essa atitude estão felizes para caramba. Então, parabéns. Parabéns mesmo. Parabéns mesmo, sim. Pela atitude. De alimentos orgânicos, de ar puro. De alta vibração. De alta vibração, de conexão, de validar a encarnação. De se sentir vivo, muito mais vivo, assim, quando a gente está próximo da natureza. E essa natureza que a gente tem no Brasil é exuberante. Eu sou apaixonada pelo Brasil, pelos brasileiros. A gente que tem o privilégio de poder viajar, sabe o quanto isso tudo que a gente tem aqui é magnífico, né? E é sobre o Brasil hoje, né? Que a gente vai falar. É sobre essa nossa pátria. Que é uma pátria muito abundante. Como o povo brasileiro. O nosso povo que tem essa capacidade de amar, de acolher, de abraçar. Que realmente tem isso de muito especial. Esse nosso DNA de vira-lata, né? Que tem todas as misturadas aí. Dá essa qualidade pra gente conseguir se colocar no lugar do outro. Liberar empatia, aceitar as pessoas como elas são. E isso a gente tem que valorizar cada vez mais, né? Eu não tenho... Eu não tenho a menor dúvida, assim. E vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou muito fã do Brasil também, assim. Eu acho que a gente tem, como vocês estão falando, a gente tem dentro de casa, num país tão absurdo, tão especial, tantas riquezas, tantas coisas maravilhosas. E que nesse passado vira-lata que a gente tem, né? Eu acho que a gente tem que valorizar cada vez mais, assim. Porque a gente tem obrigação de fazer isso, assim. Porque é um país incrível. A gente foi fazer uma quarentena na Costa Rica. Que é um país incrível, lindo. Mas pra nós que somos brasileiros, as praias lá são lindas. Mas não dá... Brasil é Brasil, cara. Não dá. O cara que a gente alugou... É, o cara que a gente alugou, o cara é de Chicago. Tudo bem, o cara que mora em Chicago, que faz 80% do ano, menos 40%. Aquela praia é um paraíso. Mas pra nós brasileiros, essa riqueza que a gente tem, é sensacional, né, cara? Então, realmente concordo. Sou um fãzão do Brasil. E me conta pra gente, o que que a gente pode... O que que a gente pode trazer esse assunto tão importante, essa causa tão importante, que a gente pode ajudar vocês? Fala pra gente aí. Tem um monte de gente escutando a gente. Como é que a gente pode ajudar nessa causa, nesse momento, com vocês? Por favor. Eu queria só fazer um parêntese aqui, rapidinho, se vocês me permitem. Porque vocês, vocês três, na verdade, falaram duas coisas super importantes, né? Essa biodiversidade absurda, essa riqueza do Brasil e essa riqueza do brasileiro de estender a mão. E a gente vai unir esse assunto aqui hoje. Porque se a gente tem o que a gente tem, é porque a gente cuida. A gente precisa cuidar. Nem todos têm essa consciência. Porque eu acabei de ler que a polícia instaurou cinco inquéritos e já tem três suspeitos de terem iniciado esse fogo, né? Então, a gente tem que falar não só dessa ajuda, né? Que é o motivo do nosso encontro, mas também da consciência de tomar cuidado em períodos de seca. Pelo amor de Deus! É, e isso que o Caído falou, né? De se mudar, de começar também a se voltar pra esses lugares. É interessante porque além só da gente, que nem a gente falou, né? Sim, estamos procurando uma qualidade de vida, água, alimento, mas também como uma responsabilidade da gente se voltar pra esses santuários que a gente ainda pode ter no país, a gente se colocar à disposição como guardiões mesmo do que ainda resta, né? Então, a gente está em lugares como esse porque a gente sabe que a gente pode fazer algo. E as pessoas achapadas, a galera aqui tem essa consciência tão forte que é realmente a gente, as pessoas defendem com exigência, então elas pegam as causas e não importa se tem governo, se não tem, a galera faz. Então, isso que você está falando é realmente muito interessante porque um dos motivos também da nossa iniciativa de vir pra cá é dessa vontade de poder fazer mais, poder realmente estar próximo desses lugares que têm a carência e que a gente pode usar esses nossos braços, os nossos recursos, essa nossa força da tecnologia, da influência pra realmente chamar a atenção da galera, que é o que você falou, é real. É uma responsabilidade e um cuidado de todo mundo, de todos os brasileiros. E o ponto principal desse movimento que a gente está fazendo é que hoje tudo inflama muito, né? As pessoas falam e ficam indignadas e acaba gerando campos de energia inflamados, mas que densificam mais e que geram mais problema do que solução, se você for ver, porque a gente acaba materializando justamente o lado negativo da coisa. É óbvio que a informação é muito importante, mas a ideia do projeto é a gente ter uma ação efetiva. E a ação qual é? Os nossos convidados ilustres, pessoas incríveis, que a gente considera muito especial por N. Minas motivos, poderem entregar para esses nossos atores que buscam consciência, evolução, um processo de cura e autocura, desenvolvimento, se tornarem seres humanos melhores, as suas experiências para que eles possam usar isso para edificação. E a ação correta deles seria contribuir com o projeto. Cada um doando o que pode, divulgando, falando sobre o projeto. Então, de forma leve, a gente vai trazer aquilo que a gente pode entregar, que nada mais é do que a nossa experiência, que nada mais é do que a nossa consciência, para que essas pessoas utilizem isso e se edifiquem, se melhorem, possam aproveitar a nossa trajetória para também dar esse salto. E eles poderem servir, porque o serviço é o caminho. A gente só vai evoluir se a gente tiver serviço. E se a gente for capaz de abrir o nosso coração, desinteressadamente. Então, a gente também tem que estar desinteressado de punir. A gente tem que ter compaixão, entender também todo o processo, mas não deixar de agir. Então, a ideia é que a gente possa ter um momento consciente e divertido, como doação, dando para eles a vulnerabilidade que a gente tem ensinado a gente a se vulnerabilizar, se defender, ser menos reativo e trazer mais verdade. E, em troca, toda a sangra poder servir a partir desses projetos que a gente vai trazendo para que cada um faça a sua parte. Porque é muito importante o serviço. Você fazer a sua parte é você concluir o processo do aprendizado. É uma ação que realmente integra a sua consciência. Então, enquanto fica na forma da ideia, muitas vezes isso se perde. Não virá absolutamente nada materializado. E a ideia é a gente focar no que a gente quer. E transformar no que a gente gostaria que os outros fossem. E transformar o nosso planeta para a nossa ação. Se o governo vai fazer, se não vai fazer, isso é uma questão que a gente vai continuar vibrando e rezando para que cada vez mais eles tenham consciência. Mas a gente pode fazer um pouquinho. Nem que seja um... Noemi, é isso que eu queria te perguntar. Eu queria que você fosse bem objetivo. Porque é o seguinte, tem um monte de gente aqui entrando e perguntando. Porque tem um monte de gente que segue você, segue eu, segue a D. Você podia ser bem claro do que a gente está falando? A gente está com um problema agora muito sério, muito grave. Que a gente está buscando doações e atitudes e energias para que a gente consiga resolver. E vocês aí estão tomando atitudes muito bacanas. Vocês podem falar do que a gente está falando claramente? A galera já sacou. Mas vamos deixar um pouco mais claro para as pessoas que é importante. O que a gente está precisando com essa live? Qual o motivo dessa live? Por favor. Porque é muito importante o assunto e é muito urgente. Com certeza. Como a gente falou, a gente não quer dar foco na coisa ruim. Mas como a B falou, já há vários dias está pegando fogo. E realmente 98%, as estatísticas são que 98% dos incêndios que acontecem nessa época da seca são causados pela ação humana. Então realmente é raro só pela natureza. Como não tem chuva, não tem raio, não tem nada. Não tem porque tem incêndio. Então independente se é criminoso, culposo ou doloso, acontece. Esses dias, o cara que caiu uma faísca, não sei o que, queimou. Então o ponto é, realmente a nossa consciência tem que estar em todos os níveis de se atentar muito, mesmo que não seja com a intenção de queimar a chapada, ela queima. Então isso está acontecendo de forma desenfreada, porque aqui a umidade do ar está muito baixa, tem muito vento e a vegetação está muito seca. Então é tudo propício para o incêndio correr muito rápido. Então, obviamente, a gente não tem aqui nessa região força, tarefa o suficiente. Os órgãos realmente de bombeiros, os corpos militares de bombeiros não são suficientes. A gente não tem isso aqui, a gente não tem uma base realmente com equipamentos. Estruturada, não tem um QG. A gente não tem absolutamente nada. Então quem está entrando para pagar os incêndios é a própria população. Então a população se organiza, a gente tem uma brigada voluntária que não é treinada, a gente não tem nenhum equipamento e a gente não tem verba. Não tem recurso nenhum. Então a galera é com recurso do bolso, é gasolina do próprio carro, é o próprio carro, não tem viatura, não tem nada. Só que a gente tem uma grande área queimando e essa brigada está exausta. A gente está acompanhando, levando lanche, eles estão virando dia e noite de um incêndio para o outro e realmente é muito efetivo o trabalho que eles fazem. Com esses sopradores, eles conseguem conter os incêndios e apagar o incêndio. O que a gente precisa é de verba para equipamento. No mínimo equipar essa galera que é muito unida e que está disposta a fazer o trabalho. E me fala uma coisa, para as pessoas ajudarem, o que elas precisam fazer? Eu ia perguntar, inclusive, qual é a ONG que está organizando isso, porque é preciso a audiência saber quem está cuidando disso e como a pessoa consegue ajudar. Então, a gente colocou nas legendas dos posts, todos os nossos, as legendas, e a gente até postou nas artes, tem todos os piques dessas brigadas específicas. Então, as principais brigadas aqui da Chapada, que são dessas cidades que estão pegando fogo, que é Alto Paraíso, que é Rede Contra Fogo, aí tem a Brigada de Cavalcante, tem a Brigada de Colinas do Sul, São Jorge e o Parque da Terra Ronca, que está pior do que todos os da Chapada, porque eles não têm ninguém, eles estão importando brigadistas. Eles tinham 18 pessoas no Parque Estadual do Terra Ronca, porque aqui do lado, eles são vizinhos, não é da Chapada, mas é aqui bem próximo. Também estava queimando o Parque Estadual inteiro, estava queimando todas as veredas, que, como a gente falou, são responsáveis por abastecer os lençóis freáticos. Então, assim, se queima essa vegetação. As principais bacias hidrográficas que a gente tem no Brasil são alimentadas por essas nascentes aqui que a gente tem. Então, isso é muito, muito sério e muito, muito urgente. Então, vamos deixar esse pix em... Oi? A gente precisa que as pessoas depositem qualquer valor para que eles possam se organizar na compra desses equipamentos. Porque eles precisam de soprar de bota, de óculos, gasolina para os aviões que estão ajudando, as aeronaves que estão ajudando a apagar esse incêndio que agora tem, antigamente nem tinha, tudo, óculos, balaclava, os casacos, que a galera está voltando tudo queimado, a luva, são várias coisinhas além... Eles estão com casacos que eles estão usando, ficando cheio de bolhas. Água, gatorade, comida... Eu vou fazer minha parte, vou fazer esse depósito. E aí o que eu queria pedir, a Rafa está escutando a gente, eu vou postar esse pix para que a gente consiga arrecadar. É importante deixar claro que, assim, gente, ninguém está pedindo fortunas para ninguém. É um pouquinho de cada um que a gente pode ajudar a fazer a diferença. Eu acho que nesse momento, assim, eu acho que dinheiro é o melhor, porque daí eles distribuem o dinheiro para a melhor situação. E vale lembrar, esse é um problema grave que tem todo ano, mas esse ano está muito pior. Então, assim, a gente está realmente usando canais, eles estão lá e estão usando nossos canais, estão aqui em São Paulo, para divulgar isso, para tentar ajudar nessa causa muito importante. Tá? Eu vou... Inclusive, a nossa vontade é que isso realmente ganhe uma proporção tão grande, porque, na verdade, você falou, mais do que isso, que a gente precisava ter uma estrutura anual, né, que fosse realmente forte para estar a posse. Não dependesse desse corre-corre-louco que as pessoas ficam todo ano se virando. E que acontece, óbvio, mas é isso, não tem viatura, não tem nada, não tem um investimento para ter um corpo realmente preparado e que esteja disposto para isso, para que o trabalho seja esse, né? Não tem nem base para saber aonde pegar os equipamentos, que são pouquíssimos. Então, eles levam, daí viram noite, daí não devolvem o equipamento, enfim. São essas questões bem corriqueiras, mas que atrapalham bastante, né? Mas que bom que existe um movimento, né? Que bom que existe o voluntariado, vocês, pessoas à frente, se organizando para essa força, para essa união, porque o mundo sem o cooperativismo, a colaboração não funciona. Então, a gente tem que mesmo nos dar as mãos. Parabéns pela iniciativa. E tem um monte de gente aí falando que vai ajudar, que já está fazendo. Então, Rafa... Obrigada, viu? Obrigada. Conta com a gente, coloca para mim no meu Instagram aqui, por favor, no Dadê. As pessoas estão perguntando do Pix. Eu já vou fazer... E, ó... Queridos, queria falar para vocês que eu estou morrendo de saudade. Eu também estou, viu? A gente precisa... Vamos para a Chapada, amor, de novo? Agora que venham... A gente está com mais um motivo ainda para ir para a Chapada. Os meus filhos chegaram aqui, e vocês sabem que o momento... Ah, que delícia! Eles estão tudo querendo falar comigo e tal. Um beijo para vocês. Contem com a gente muito, tá? Parabéns por essa atitude. Quando eu fiquei sabendo... E, assim, só para vocês saberem, tem uma pessoa de Curitiba. Você sabe da história? Que ela tem um lado... E ela nem me conhece. Só que ela me mandou uma mensagem... Dizendo que a pessoa veio na mente dela hoje de manhã. E ela me mandou e falou assim... Eu não te conheço, mas você veio. Por causa dessa causa, não sei o quê. Eu falei, pois é, a Mimi falou comigo e eu vou ajudar também. Ela falou, estou arrepiado daqui. Caramba, amor! Você não me contou isso! Que legal! Radical. Radical. É aquela pessoa que eu estava fazendo tratamento lá de Curitiba, que eu nunca tinha visto. A gente não se conhece pessoalmente. Ela também não me conhece. E ela me mandou uma mensagem hoje de manhã falando assim... Olha, a gente está com problema e veio você na minha cabeça. Aí eu falei assim... Putz, mais do que eu nunca estou entrando. Então, assim, de novo. A gente tem uma relação espiritual muito séria, muito forte. E eu estou muito feliz de poder ajudar. E vocês, por favor, continuem aqui. E veem o que a gente pode ajudar. A gente está à disposição. E, ó, não é só para essa causa, não, tá? Pelo que precisar, a gente está junto com vocês. Um beijo para vocês, gente. Fiquem com Deus. Amo vocês. Saudade. Saudade, saudade, saudade. Saudade. Tchau, vocês. Beijo, Caíto. Gratidão. Maravilhoso. Agora que chegou a criançada aqui, é só alegria. Coisa boa. Estou com os meus também aqui, na maior festa. Felicinha. Dê, agora ficou tudo para você. Bora. Tamo junto. Com o momento vulnerabilidade, você vai ter que responder essas perguntas para você. Agora, vamos lá. E a gente vai fazer bem rapidinho para também não ocupar muito o seu tempo aí da criançada, né? Tá bom, vamos embora. Às vezes eu vou pedir para repetir se eu não entender, porque, não sei porque, para mim, está dando umas falhadas. Talvez seja o meu fone, mas não tem problema. Vamos embora. Qualquer coisa, se eu não entender, eu pergunto de novo. Eu peço para vocês repetirem. Sim. Vamos lá. São algumas perguntinhas. Então, também bem breve, pode falar assim. A ideia que você fale, por isso que a gente falou rodada de fogo, assim, o que vier da cabeça, a gente vai perguntar sempre com a papum e o que deu. Vamos embora. Vamos embora. Só para você entender, toda essa galera que está aqui na live, eles, como exercício, eles estão praticando a vulnerabilidade. O realmente falar toda a verdade, não se defender, para que possa ser quebrado esse lugar do jogo, de todo o processo de manipulação, medo de ser julgado, de não ser compreendido, uma série de coisas. Então, eles estão vindo aí de um trabalho muito lindo que eles estão fazendo também em prol do despertar da humanidade. Bom, então, a primeira pergunta é o que significa ser um trabalhador da luz para você? Para mim, significa dar as mãos para as pessoas e tentar o máximo possível de união para fazer uma força muito grande no planeta que a gente está, que é um planeta de passagem, né? Mas como é um planeta de passagem que tem muitos desafios, se a gente não nos der as mãos, não se abraçar, fica muito mais difícil. Então, o trabalhador da luz é isso, sabe? O quanto a gente conseguir pegar na mão do outro, melhor para todos. Tem razão. E na sua experiência, o que você entende por cura? Ai, cura, me vem a palavra dor, sabe? Porque todos os processos de cura que eu passei, eu estou, acho que durante toda a nossa passagem aqui, a gente está no processo, né? Me vem a dor. Não tem como a gente não sentir dor, né? Num processo de cura. Mas é uma dor que ela vem com alívio depois. Que ela é necessária. É importante. Na sua experiência, qual foi a situação mais marcante que você testemunhou? Na minha experiência, a situação mais marcante que eu testemunhei? Pode ser, sim, você mesma ou através de alguém que você sente que você realmente teve a experiência real, assim, na proximidade disso que você falou, que sim, procura, assim. Caramba, eu acho que eu não estou pronta para responder essa pergunta, na verdade. Talvez não tenha chego esse momento forte, sabe? Porque o meu processo está sendo muito diluído, assim. Eu não senti nada muito pesado. Eu tive um processo de mudança muito grande na minha vida, que eu precisei de muita coragem para decidir mudar, né? De fato, sair de uma cidade pequena, vir para uma cidade grande, recomeçar a minha vida, enfim. Encerrar um ciclo para iniciar outro. Mas eu passei por essa dor que eu falei, mas ao mesmo tempo me veio um alívio muito grande. Então, talvez foi nesse momento mesmo, assim, da dor e do alívio, que aconteceu tudo muito junto. Foi nessa transição da minha vida. Quer falar alguma coisa, Zizita? Não. É que eu sei um pouco sobre isso. Na verdade, você participou do meu processo de cura, né? E o que significa consciência para você? Peraí, só um pouquinho. Vocês vão acreditar, gente. Eu preciso ver o código do iFood. A gente pediu e está aqui no meu celular. Vocês me desculpem. Peraí. Um segundo. Coisas do ao vivo. Deixa eu ver se eu consigo. Gente, enquanto a Denise vir aí, nossa intenção também, a gente está super fazendo as coisas bem corridas, rápidas. Então, assim, eu peço desculpas se por algum motivo a gente está falando alguma informação que ela não é totalmente certa. A gente está fazendo o máximo possível. A gente está em contato, assim. Estamos falando com a galera das brigadas. Mas tem coisa que a gente não... Nós não somos os especialistas nesse assunto. Então, a gente pede desculpas se por algum motivo a gente está falando alguma coisa que não é... Não está totalmente. Não está totalmente certa. Entendam o nosso lado. A gente, inclusive, está fazendo o máximo possível em contato com eles. Porque eles também não estão tendo tempo para fazer live. Mas a nossa intenção depois é fazer uma live com as pessoas que realmente estão à frente, que são as cabeças dessas brigadas. Para explicar tudo isso que a gente está tentando explicar para vocês direitinho. Porque a gente não entende muita coisa. A gente não sabe tudo realmente. Mas o nosso ponto não é nem saber tudo. Nosso ponto é fazer o que a gente pode. No tempo que pode. Porque não tem muito tempo para esperar. A gente tem que fazer rápido, porque o fogo é rápido. Ele não espera. As pessoas estão precisando de recursos. Então, a intenção é essa. Então, espero que vocês entendam. E nos perdoem caso vocês estejam ouvindo coisas que falam Nossa, eles estão falando isso, mas não é. É bobagem, é besteira. A gente sabe que pode ser que a gente esteja falando um monte de besteirada sobre alguns assuntos. Mas o ponto é que a gente, assim que puder, a gente vai trazer as pessoas também que entendem 100% do assunto para falar o que, para falar a coisa realmente como é e tirar essas dúvidas para vocês. Então, vamos seguir aqui. Acho que a Denise caiu. Aí, voltou. Vamos lá, gente. Vocês vão ter que repetir a pergunta. Me desculpa. Coisas que acontecem, né? Vamos aproveitar para a galera. O que acontece? Eu sei que muita gente que está aí, está vendo, está recebendo mensagem. Olha, vocês estão falando informações erradas. Só que eu falei assim, olha, eu peço desculpa, realmente. Pode ser que a gente esteja falando um monte de besteira com relação a isso, mas o ponto é que a gente... Estamos fazendo o primeiro que tem que ser feito. Depois a gente se atenta a consertar os erros das informações, se tem coisa errada. Porque o principal é a gente mover essa ação para a gente levantar esses fundos para a galera continuar fazendo o que tem que ser feito. Então, é lives com quem pode, que eles realmente não estão tendo disponibilidade nem para isso, eles estão tendo que apagar fogo. Então, é uma coisa... A gente está correndo para receber o máximo de... Estou conversando com muitas pessoas aqui, acompanhando o sucesso. Estamos juntos, conhecemos as pessoas... A gente está corrigindo, a gente vai corrigir, a gente vai alinhar. Fiquem tranquilos, porque a gente não tem problema com isso. Claro. Não, e a intenção, ela é muito importante. É uma intenção de ajuda mesmo. E a causa é urgente. Está rolando agora. Não tem que ficar esperando, sabe? Tem que pôr a mão na massa. E vamos nos dar as mãos e vamos ajudar. E a coisa vai acontecer. E se Deus quiser, a gente vai conseguir minimizar isso em pouco tempo. Perfeito. Então, vamos seguir lá. Vamos lá. A pergunta foi... O que você... Não. O que significa consciência para você? Responsabilidade. A primeira palavra que me vem à mente. Consciência é responsabilidade. E está muito ligado ao ser mesmo. Ao que eu sou, o que eu apresento para o mundo que está dentro de mim. Você conseguir pôr para fora aquilo que está dentro de você com verdade. E isso é responsabilidade. Show. E quando você escuta o termo, todos somos um. O que isso já... Nossa! Até um negócio, assim. Porque eu acredito muito nessa interligação que a gente tem. A gente é uma rede. A gente faz parte do universo. E quando a gente desencarna, a gente volta para um todo. Quer dizer, a gente é uma energia. Isso aqui, ó. Essa matéria. Essa carne. É a nossa casa nesse momento. Mas a nossa essência, ela é muito sutil. É uma energia. É algo que é difícil descrever. Acho que a gente não tem nem capacidade ou inteligência para entender isso. É muito maior. Então, a gente faz, sim, parte de um todo. A gente é um só. Porque a gente não é isso aqui. Isso é a nossa casa. Mas o que a gente é, de verdade, é algo que não dá para pegar. Então, a gente é... A gente está em tudo. Todos estamos em tudo. E tudo está em tudo. Pirei agora. O que a gente fala isso? É super é do movimento. O Caíto também. Que delícia demais. Praticando também bastante. Meditam. Praticam atividades físicas. Super se colocam aí para conhecer coisas. São abertíssimos. E o que você sente que você não faz ainda e poderia fazer mais pelo planeta? Caramba. Várias coisas, na verdade, sabe? Outro dia eu fui no supermercado e eu estava embalando a compra na sacola. E eu pensei, não, eu preciso parar com isso. Porque são pequenas atitudes. Não é nada grandioso, assim. Por exemplo, o movimento que vocês estão fazendo é algo grande. Porque depende de muita gente. Tem que mobilizar. Tem que pôr bastante energia. Mas no dia a dia, cada um de nós, a gente pode sim ter uma responsabilidade com o planeta. E eu posso e devo fazer muito mais. Como, por exemplo, ir no supermercado com uma sacola de pano. Usar mais as minhas redes para falar da importância de você ter essa consciência com o meio ambiente. Enfim. Falar com as novas gerações. Que, aliás, as novas gerações ensinam muito mais para a gente do que a gente mesmo, né? Eles já nascem com essa consciência. Mas trocar essa ideia com eles. Então, eu acho que, da minha parte, falta ser mais ativa nesse sentido. Eu sinto essa necessidade, essa urgência. Para de falar e fazer, né? E com o seu próprio corpo? Foi? E isso tudo em relação a você mesmo? Seu próprio corpo? O que você sente? Meu próprio corpo? Eu estou num processo para o veganismo. Mas está sendo difícil para mim. Eu sinto que eu preciso disso. Eu quero me sentir mais leve. Mas eu ainda estou num processo. Para o meu corpo, eu sinto que eu preciso ir para esse caminho. na questão da alimentação. E o que é amor incondicional? Ai, minha filha. Ai, amor incondicional. A primeira coisa que me vem na minha cabeça é minha filha. Não tem como. É uma ligação tão forte, tão forte. Eu acho que é um amor que não se explica. É um amor absurdo. É um amor que a gente dá vida. É porque é de uma beleza, né? Você gerar uma vida. E ser um pedacinho de você. Por mais que é do mundo, né? Não é nosso. Mas a gente tem esse apego. Mas o amor incondicional mora nesse lugar. Para mim. E pela cura do planeta. Se você tivesse superpoderes. O que você mudaria hoje? Uma coisa que você sente que seria essencial. A cura do planeta. A limpeza dos oceanos. Se eu pudesse... E subir. Se bem que isso não ia adiantar se não mudasse o comportamento do ser humano, né? Acho que tem que ser um passo antes. E limpar aqui a consciência das pessoas. É isso. A última pergunta. E pelo que você é grata? O que são? Três em uma, né? Pelo que você é grata hoje? O que significa ser grata para você? E como você pratica gratidão? Eu sou grata pela oportunidade de estar aqui vivendo essa experiência no planeta Terra. Então a vida, para mim, estar vivo, estar aqui, estar experienciando tudo isso. De profunda gratidão. E eu sou grata todos os dias por isso. Pelas experiências que eu faço. Pelas pessoas que eu encontro. E também pelas dificuldades. Pelos desafios. Pelos percalços que aparecem. Porque a gente aprende muito com isso. Na verdade, eu exercito a gratidão. Com o exercício de escrever mesmo no caderninho. Porque a gente vive muito no piloto automático e a gente acaba esquecendo de agradecer. Então quando você começa a fazer o exercício, você, depois de um tempo, você passa a agradecer mesmo. Você olha para a natureza e se agradece. Agradece a sua vida. Agradece as pessoas. Então a experiência da vida é uma gratidão absurda, assim. De estar aqui. Maravilha. Você quer fazer? Faz você. A gente vai deixar isso para o próximo convidado. Para liberar a D. Pronto. Porque eu estou aqui tocada com a possibilidade de ficar com esses babies todos juntos. Isso. E a gente super agradece você, eu, Caíto. Obrigada. Muita gratidão. A gente espera você. Ai, delícia. A gente vai. Obrigada, gente. Parabéns pelo trabalho. Contem com a gente. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida também, chama a Nô. Chama o pessoal. Sabe, está todo mundo aberto para falar. A galera dos movimentos. Tem todos os Instagrams. Qualquer informação cruzada. Vai lá. Vai na fonte. Está tudo certo. Brigadão, gente. Obrigada a todo mundo que estava aqui. Beijo para vocês. Bom fim de semana, gente. Muita luz. Tchau, tchau. 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 E é isso. Essa foi a nossa primeira live. Relâmpago, rapidinho. A ideia é que a gente faça essas lives diariamente, mas curtinhas, gente. Assim, meia hora no máximo. E como hoje a gente fez toda uma primeira apresentação e tal, a gente não conseguiu fazer esse momento de vulnerabilidade, que é mais pauleira. Que vai sobrar para quem? Para o próximo. Que vai ser quem? Amanhã. Luan Ives. Luan Ives. Que é o filho da Elba Ramalho, para quem não conhece. Que é músico também. Uma pessoa sensacional. Que tem muita consciência. Tem bastante coisa a contribuir com a gente. Sim. E que está aí na pegada, né? Da espiritualidade, da arte. Então, é alguém bem legal da gente conhecer também e poder ouvir. Vai ser maravilhoso. E aí, gente, é isso. Na próxima live eu vou... A gente vai se programar para colocar os pics aqui e deixar fixado, mas assim, todos os pics estão nos posts, no meu perfil, tem no perfil da No, tem na legenda dessa live. A gente vai deixar em todas as artes que a gente postar, das chamadas das lives, a gente vai deixar todos os pics relacionados, de todos os arrobas das redes brigadistas. Então, se vocês puderem, assim, que seja depositar um pouquinho... Ah, Amanda! Depositar um pouquinho. Acompanhando. Amanda. Amandinha, estão aqui. Maravilhosa. Amanhã, gente, vocês. Eu não sei, André, com relação a Paypal. Não sei porque a galera de fora do Brasil quer ajudar. Não sei como seria feito isso. Entre em contato, de repente, com o Instagram deles, se isso é possível. Quem mora fora do Brasil, eu também não sei. Malu, como que a gente faria? Aí é melhor vocês tirarem essas dúvidas direto com os arrobas das brigadas, que são eles que estão recebendo essa grana. Yasmin também, a gente chamou ela. Vamos ver. Estou falando com a Iá, estou falando com o Iá também. Tem várias pessoas super incríveis para estar aqui. Vocês vão descobrindo aos poucos. E é isso. Acho que é isso. Demos todos os recados. Se faltou alguma coisa, a gente fala para vocês. Mais uma vez. Mas o mais importante são vocês. Fazendo o que tem que ser feito. Vocês aqui todos os dias, durante essas rodadas que a gente vai fazer. Exato. Pelo nosso Brasil, pela nossa chapada, pela nossa água. Né? É isso. Gratidão infinita. Muito amor para vocês. Beijo, beijo. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã às oito, hein? Às vinte horas. Tchau, tchau.